Você já deve ter ouvido falar nesse nome, se não, neste vídeo você vai conhecer um pouco a respeito desse que se auto-intitula Profeta, e afirma-se a única voz confiável de Deus nesta geração, Cacol Felipe. Enquanto o profeta Cacol Felipe estiver vivo na terra, ele é o profeta de todos os moradores da terra. Esse cara que está falando aí, esse senhor belo aí, eita, é um seguidor de Cacol Felipe. Bem, isso significa que a vida eterna está na terra, que a salvação está na terra. Cacol Felipe nasceu em dezembro de 1972, na costa do Marfim. Ele é filho de um fazendeiro, ele passou a maior parte do seu tempo como operário em canteiros de obras. Ele foi seguidor de William Braham, um evangelista americano que também tinha o mesmo pensamento de Felipe, e dizia ser o profeta do século XX. Bom, tudo começou após uma visão que ele afirma ter tido em 24 de abril de 1993. Segundo ele, foi o chamado de Deus, para que ele fosse a sua voz nesta geração. E afirma que ele é o cumprimento de Mateus 25, 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Ele diz ser a voz do clamor da meia-noite. E quaisquer que fale sobre o reino de Deus, sem mencionar as palavras de Cacol Felipe, é do diabo. Inclusive, ele diz que os pastores, os padres e todas as outras religiões estão sendo guiadas pelo diabo, com o pretexto de usarem o nome de Jesus. E somente ele, Felipe, é a verdadeira voz de Deus nesse tempo. Ele ainda afirma que ele é o caminho que leva à salvação, e sem ele ninguém será salvo. Ele reúne vários seguidores por toda parte. Na África é o seu maior reduto, mas até mesmo aqui no Brasil, existem seguidores de Cacol Felipe. Em suas reuniões, eles não mencionam e nem leem a Bíblia. Cacol tem seu próprio livro, que afirma ser a palavra de Deus. O livro de Cacol Felipe. Eu não me espanto. Em suas congregações, é lido trechos desse livro, o mesmo dita as regras, e tem seus próprios mandamentos. Um deles é a forma de confissão de pecados. Na igreja católica, é feita secretamente ao padre, que determina o que a pessoa deve fazer para receber o perdão. Na igreja evangélica, a pessoa se confessa a Deus. Dependendo da situação, o pastor coloca de disciplina, ou banco, como é conhecido em várias denominações. Mas no segmento de Cacol Felipe, a confissão dos pecados, seja ele qual for, deve ser publicamente a toda a congregação. E a sentença pode ser dada por qualquer membro que queira intervir. A confissão pode ser feita por qualquer pessoa, mas a intervenção é feita pelos homens. Se alguma mulher querer intervir, só pode fazê-lo por escrito, ou se o dirigente da reunião lhe concedeu o direito de fala. A Bíblia Cacol Felipe vê a Bíblia como um espelho retrovisor de um carro ou um livro de história. Para ele, a Bíblia é um vestígio da pré-história cristã e judaica, e não pode de forma alguma dar vida eterna. Ele, inclusive, queima todas as versões da Bíblia, que considera perigosas para a fé. O Batismo segundo Cacol Felipe Para Cacol Felipe, a igreja começa com João Batista, e é o batismo de arrependimento. Então vem o batismo de remissão de pecados com os apóstolos. Depois, o batismo de justificação pela fé com Martinho Lutero. Em seguida, o batismo de renascimento da igreja, após as primeiras perseguições romanas. Então, o batismo de adoção. Logo após, o batismo de santificação com John Wesley. Em seguida, o batismo de regeneração com pentecostalismo. Então, o batismo de restauração com William Brarme. E, finalmente, o batismo de restituição com Cacol Felipe. E ele afirma que, fora disso, todos os outros batismos são falsos. Mesmo que seja feito em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Ele sempre menciona essa frase. Vocês são cristãos, mas não porque andam segundo a Bíblia. Mas porque andam de acordo com o profeta Cacol Felipe. A prisão Cacol Felipe foi preso em 13 de maio de 2016, pelas autoridades marfinenses. Por desafio de autoridade do Estado, incitação ao ódio religioso e radicalismo religioso. E foi liberto em 16 de agosto de 2016, ficando proibido de pregar seus ensinamentos e de viajar até maio de 2021. Mas seus seguidores continuam a divulgar seus ensinamentos. Veja o que disse o apóstolo André Lima, seguidor de Cacol Felipe, em uma live no dia 1º de janeiro de 2021. O profeta Cacol Felipe foi profeta do ano 2020 e hoje estamos em 1º de janeiro de 2021. O profeta Cacol Felipe é o profeta também desse ano de 2021. Não vamos parar de anunciar isso, porque é isso que a humanidade deve ouvir. Enquanto o profeta Cacol Felipe estiver vivo na Terra, ele é o profeta de todos os moradores da Terra. E também isso significa que a vida eterna está na Terra. Que o livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, para a nossa geração, que é esse livro aqui, está na Terra. Não duvide do que eu estou a dizer, das minhas explicações. Eu sou um eco do profeta. Esse livro aqui vai ser aberto no dia do juízo final, do grande trono branco. Mas ele não vai ser aberto para julgar pessoas do ano 30, 31, 32, 33. Ali é os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E mesmo depois, do ano 33, 34, 35, 50, uma parte do livro dos Atos dos Apóstolos, que corresponde ao trabalho dos 12 Apóstolos, vai ser aberto. E quando chega em Atos 13, Atos 9 é a conversão de Saulo. Atos 13, Paulo, que era Saulo, começa as viagens missionárias. Então, de Atos 9, Atos 13 e mais 14 livros que Paulo escreveu, será aberto, porque Paulo é o juiz da sua geração, para as nações. Paulo vai julgar todos os moradores da Terra, do seu tempo, do seu dia. Mesmo aqueles moradores que nunca escutaram a pregação de Paulo. Você diz, como isso é possível? Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Se o meu evangelho, Paulo dizendo, para o seu tempo. E você deve entender, católico, protestante, evangelho, brananista, que um evangelho, ele só funciona. Evangelho quer dizer nova mensagem, uma mensagem. Só pode funcionar se o mensageiro estiver vivo. Por isso que não adianta você vir me citar aqui, Galatas 1, 1, 8. Se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, além do que Paulo pregou, é anato. Porque eu vou te perguntar. E você vai ser obrigado a me responder. Ou responde, ou foge. Ou corre. Eu vou perguntar. E Paulo está vivo? Porque o evangelho de Paulo foi pregado para o Paulo. Onde está Paulo? Você vai ser obrigado a me dizer. Você vai ser obrigado a me dizer que Paulo está no túmulo. Enterrado em algum lugar. E eu vou te replicar. E Deus é Deus dos mortos ou Deus dos vivos? Resumo. Você vai ficar de boca calada. Mesmo que você seja um teólogo, um estudioso, conhece aramaico, grega, hebraico, toda a teologia. Você vai ficar de boca calada. Porque uma escritura vai levar a outra escritura. E no final das contas, você vai ver que Deus é um Deus dos vivos. Você vai ver que esse primeiro de janeiro, hoje, Deus está vivo. E Deus continua a pedir à humanidade, às nações, para receber o seu profeta mensageiro que ele enviou hoje, que é o profeta Cacofilipe. Hoje, Deus pede à humanidade para receber um negro africano. Felipe ainda afirma que Deus, em todo o tempo, levantou um profeta para guiar seu povo. E ele afirma seu profeta desse tempo.